Boa tarde meus amigos, mais uma aula publicada lá no nosso site geografiaonline.com.br Esse capítulo A Reinvenção da Geografia faz parte do livro A Produção Capitalista do Espaço do nosso amigo David Harvey Nesse capítulo, que é no formato de entrevista, ele vai contar aí um pouco da sua infância um pouco da sua vida familiar, das primeiras percepções espaciais que ele teve e todo o conjunto de percepções que o levaram a fazer geografia na Inglaterra depois desse contexto de universidade inglesa, a sua mudança para os Estados Unidos e todo um conjunto de fatores contextuais que o levaram a produzir a obra uma obra bastante robusta, com bastantes insights bem formulados e que ele acertou grande parte dos seus apontamentos na década de 70, 80 e principalmente na década de 90 se realizaram Então é um livro muito interessante, vale a pena ler na íntegra mas vale a pena ir lá no site para assistir as aulas também Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo